Certo, guerreiros, os senhores já podem estar observando o padamento fora dos padrões, na verdade não estamos fora do padrão, é o agrupamento de choque da polícia do exército. Os senhores hoje terão uma instrução prévia do uso do escudo e algumas formações que os senhores hoje terão que executar em campo, que vai acontecer, terá um jogo, Cruzeiro vs Palmeiras no estádio, certo? Tivemos algumas ocorrências comunicadas pela polícia que costumam ter brigões, certo? Tem alguns marginais que gostam de brigar entre eles, que eles façam isso longe, dentro da casa deles, dentro do ambiente deles. Nas ruas do nosso Brasil jamais iremos autorizar, então os senhores terão a missão de manter a ordem. Vai acontecer o jogo, o evento, iremos estar dentro do estádio, em grupos, separados, impedindo os mesmos de se encontrarem lá dentro do estádio, torcidas separadas. Vai ficar muito engraçado, isso vai ser engraçado. Vai ser engraçado, na moral, vai ser engraçado. Não, manda um salve para o meu amigo, ele não tem as pernas nem os braços, parece uma peça de Lego. Aí não, pô. Para quê? Eu vou ler antes, tá ligado? Antes de ficar lendo essas paradas. Tom em Altíssimo das Antigas, e sempre tive uma dúvida sobre você, queria saber se tu só anda ou soca a minha. Cara, depende. Depende, depende do dia, depende do dia. Valeu, irmão. O pelotão de choque, ele é dividido por militares, cada um tem uma função. Então os senhores serão os escudeiros, eu serei o atirador, com armamento letal. O general aqui e o 03 serão os comandantes, eles estão portando armamento não letal, a calibre 12 de borracha. E eles também serão os granadeiros. Visto as nossas mochilas aqui, elas estão cheias de granadas. De desgramada. Gás lacrimogênio, gás de pimenta, fumígeno e a bomba de efeito moral. Então para usar o escudo dos senhores, coloquem o cacete na mão. Parece um bandido doido, velho. A topa. Parece também ficando doido, olha isso. Ah, eu tô doido, eu tô doido. É isso aqui que é o escudo, ó. Primeira pessoa, dá pra você ficar assim, ó. Ele fica completo, tá ligado? Tá bom, vai dar bom isso aqui. Então toma, então toma. Então vai pra trás, o soldado. Aqui ainda tá... 03, 03. Isso aí, ó. Calébio 12. Esse aqui é o padrão aqui, ó. Esse aqui é o padrão aqui, ó. Cuidado, André, ele vai tentar achar a brecha. Vai. Esse aqui parece que tá um... Vai pra trás aqui, vai. Bom que os senhores já testem aí, ver o poder, o escudo que os senhores têm. Ó, não pega, ó. Tá vendo? Se moscar, vai pra cadeia. Isso. Claro, tem uma brecha ali, ó. Tem um surdo aí. Ó, achei uma brecha. 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 Poxa, que é maneiro, né, ver essas paradas. Olha isso. E é difícil de fazer isso no RP, tá ligado? Pelotão de choque, posição, linha de combate, execução. Bora. Isso aí, isso aí, será feio. Pra dar choque. Será feio no meio do... Pra dar choque e dar o passo. É junto, guerreiros, junto. Eu tô recebendo. Um, dois, três. Choque! Bom, é pra assustar o paisano, pô. É pra assustar o paisano. Os senhores têm que botar o terror pra ele ter medo. É pra ele nunca querer estar na frente dos senhores aqui. Eu estou confortável. Um, dois, três. Choque! Uma bosta horrível. Meu Deus, horroroso, horroroso. Um braço forte. Com ignorância mesmo. Choque! Boa, Alas, não custa. Deixa a guerreira. Meu Deus do céu. Estão cansados. Não tem... Cadê a voz? Morreu a voz? Choque! Quatro passos à frente. Marche! Choque! 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 Isso aqui é o seguinte, é um jogo, né? Não tem como os caras fazerem certinho o avanço, tá ligado? Não tem como fazer certinho o avanço. É só treinamento. É o primeiro dia que eles estão treinando isso aqui, tá ligado? Pula, senhores. Pelotão de choque. Frente, para a direita. Choque! 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 Ser que algumas ofensas virão para os senhores. Vão vir xingamentos, vão vir apelidinhos. Senhores terão que ter psicológico para lidar com isso. Vão vir xingando sozinho lá. Olha o pessoal, tudo entrando aqui, ó. Mano, é muito doido esse carro, né? Olha isso aqui, véi. Seis cabeças, mano. Isso é muito top, cara. Olha isso, véi. É que tá de noite, hein? Vocês conseguem ver normal para vocês? Ele não consegue, né? Não tá top, mano? Esses caras tudo ali, ó. O que é que esse cara tá ali atrás de mim, pô? Quer ir de IP1 aqui? Não, pode ir. O que é que esse cara tá dando de doido aqui, mano? Presta atenção, postura nas ruas. Sem conversa fiada, execução. Olha aí, guerreiro, puxa. Pula bravo, né? Positivo. Vambora, vambora. Ainda bem que tá de noite, pô. Mais padrão ainda. Exatamente. Joga à noite, né, guerreiro? É. Caraca, o tanto de gente saindo. Agora a gente vai reto. Vai pela contra mão, não, Zé. Ah, você tá... É, só pra... Show, show. Não vai pela contra mão, não. Eu tô ligado, doidão. Tá achando que eu sou P1, caralho. Aqui é P1, doidão. Não até esquece, vê a direita ali, ó. E tranca elas, aí, ó. Aí mesmo, aí mesmo, na entrada. É isso. Fecha a rua com as QSV. O senhor aguarda, aguarda só a moto do senhor ali naquele estacionamento ali diante dele. Perfeito. Valeu, doutor. Positivo. Vai ter jogo. Vai ter jogo. Não, o senhor vai poder transitar lá tranquilamente. O general tá querendo que a gente fique aqui, pô? As viaturas deles vão ficar ali mesmo, general? As torcidas vão vir daqui, guerreiro. Informação rápida, ó. Vamos vir ali, uma torcida. Provavelmente é do Palmeiras, que a sede fica lá próxima à Polícia Civil. E a próxima, a outra vai vindo ali, ó. Descendo daquele morro, tá? A gente tem que separar, tá? A máfia azul é a primeira a passar. Positivo. General, o senhor não quer deixar a Charlie aqui no meio da rua, não? Fazendo... É, é pra fazer isso mesmo, guerreiro. Ah. Charlie, execução. Pode vir, guerreiro. E aí? E aí? Tá chegando. Carro aí, chegando. Que deixa aberto, senhor? Carro chegando, hein. Cuidado. Puta que pariu! Sabia que é da merda! Nossa senhora! Tá bem, guerreiro? Tá bem? Positivo, senhor. Foi só um ralado, senhor. Foi um ralado, guerreiro? Cuidado. Fica ali, do lado ali, ó. Fica do lado ali. Não, não. Só manda o cidadão. Recupera um pouco. O cara vai ficar atrás da barreira? Não, velho. Chegando ônibus, chegando ônibus. Ó o ônibus, esses caras chegando lá. Eles estão chegando, eles vão ter que encostar aí mesmo. Dois ônibus e um carrozinho. E sobe de veículo, né? Ó o busão chegando lotado. É, positivo. Ônibus ali, parado. Meu amigo. Pelo, eles vão ter que ir lá conversar com eles. Esse é a Palmeiras, né? Senhor, tem dois ônibus, senhor. Pode parar o ônibus aí. Pode deixar aí mesmo, só estacionar. Negativo. Sem estacionar. Certo, tem algum jogador, alguém aí... Tem, senhor, ônibus do jogador de trás. Os jogadores passam de veículo aí, estaciona lá, ó. Ó, velho, ó, velho. Vou te dar uma borrachada, sua velha trouxa. Vou ter que deixar aí estacionado o ônibus, tá? Sim, senhor. Ô, jogadores aí, o busão do jogador já passa. O senhor quer que eu leve eles assim? Na entrada do estádio. O ônibus tá autorizado a parar do lado do estádio aí, tá? Não é pra entrar. Ei, companheiro, ei, companheiro. Opa. O ônibus vai ter que ficar estacionado aí, cidadão. Não, 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 não. A mente da ordem no rádio aí. Ô, bisonho. Volta e dá um tapa nesse bisonho. Ainda não, só palmeiras aqui, né? Segura aí, fala que ainda não. É... Seria melhor se ele fizesse uma fila, né, senhor? Deus do céu, manda ele voltar aí. É estacionado em ele, vape? Positivo, senhor. Mas é brincadeira, porra. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai ser coitada. Nada, nada. Não tem vontade de dar tiro já, velho. Só tem isso. Porra, que torcida morta, caralho. Cadê a torcida? Cadê a torcida? Vou perguntar, cadê o Mundial? Cadê o Mundial? Não, não é só ela que sabe cantar, não é só ela. Ela é a única que é do Palmeiras mesmo, velho. Cara, é horroroso. Só tem ela. Olha de novo, coloca de novo, velho. Pensa alto, pensa alto. Cadê os batuques, caralho? Cadê os batuques, os surdos? Os repiques? Cadê os tamborins, caralho? Não tem ninguém. Vou falar no rádio, vou falar no rádio. Quer ver, ó? Só uma dúvida. Idoso tem preferência pra entrar no estádio? Racha, querendo mais dançar. Idoso, idoso. Ah, não é possível, não. Qual é? Manco tem prioridade? Manco? Grávida. Grávida. Não me serviria assim, mano. Eu sou manco, chefe. Grávida também tem, tem. Eu tô grávido. Ah, eu acho que não tem, não. Eu tô grávido também, chefe. Eu acho que tá pra nascer, porque a perninha tá pra fora. Que papinho, velho. Que papinho é esse, velho. Tá nascendo, gente. Tem culpa não. Isso aqui não foi. O burro aqui não tá pronto ainda. Se o pau quebrar, eu quero. Vai, vai. É isso, é isso. É isso. O pau tem que quebrar então, tio. O pau quebrar é o que eu quero, porra. Que eu vou botar tanto tiro em vocês que eu quero ver palmeirense voando aqui, velho. Eu acho que eu vou dar um tiro de 12 pra o menino só voltar lá pra cima daquela montanha, na moral, velho. Vou perguntar a vocês aqui. Não vamos ter nenhum probleminha com eles chegando aí, não, né? A outra torcida, né? Não vai não, senhor. Tá tranquilo. Se eles também estiverem tranquilos, né? Se eles ficam tranquilos, senhor. Não fizer nada contra isso, entendeu? Eu passo mesmo um pé do orinho no pé do ouvido, mas isso não é isso, nada. Os caras mexem aí. A gente tá aqui pra isso, pra manter a tranquilidade, entendeu? Morou, eles chegaram, eles são. Provavelmente, eles devem estar chegando aí agora. Cruzeiro veio com três, velho. Três busão, velho. O que é isso? Não deve ter quatro pessoas dentro de cada um, isso aí. É, eu não sou o juiz, tá ligado? Eu só posso mandar tirar a máscara. Os caras estão de relógio. De brinco. Não, deixa aí, tá ligado? A máscara, a máscara aí. Tira sua máscara, por favor. Poxa verde é horrível. O que é isso, cara? Isso aqui foi uma rima do cruzeiro? É isso aqui, Sink? Essa rima espetacular. Isso lá, isso é cruzeiro? Aí sim, caralho. Rapaz, mas tem muito cruzeiro esse aqui, doidão. Rapaz, mas... Que é isso, mano? E aí, mano? Eles vão tomar uma sua, que eles vão merecer. Não vai não, velho? Cara, é tanto de cruzeiro esse, cara. Só tem os senhores, só vocês aqui que são um jogador? Positivo, senhor. Só a gente, só a gente. Só cinco? E mais? Ué, né, cinco na linha, um no gol, não? Sei lá, velho, é com vocês. É, os jogadores podem avançar pra ir lá pro estádio? Pode ir, pode ir. Vai lá, vai lá, vai lá. Só o jogador, só o jogador, vai. Tá, de estádio, tá, de estádio. Pode ir lá. Calma aí, calma aí. Só um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Máscara. Quem tiver com máscara, capacete, retirar agora. Ô, seu polícia, cadê os beikings, seu polícia? Como é que é? Os beikings, seu polícia. Quem não consegue, pede o polícia. Cara, olha os palmeirense, cara. Olha que tem palmeirense só disso aqui, velho. Isso aqui tem Santista no meio, pô. Tirou o capacete, a máscara dele. Tá dentro. Que é isso, cara? Mano, isso aqui é tudo... Mano, eles vão tomar uma surra com o pessoal lá. Cruzeiro também não, gente. Porra, não. Nossa, não. Senhores, senhores, onde são? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu vir aqui agora, calma aí. Deixa eu vir aqui, que eu gosto de... Eu tenho que tiçar o palmeirense, né, velho? Não tem como. Recomendação aí importante pra vocês. Fala aí, doutor. Fala aí. Vamos tentar fazer isso aí sem bagunça, entendeu? Sem bagunça, sem bater. Tá lotado com o cruzeiro ali, hein? Tá, tá, tá. Quantidade não é qualidade, doutor. Mano, eu quero tiçar, eu quero tiçar. Isso daí é... Quando eles verem, eles correm. Mas vocês acham que a quantidade menor, assim... Pergunta pro sardinhas, doutor, o que aconteceu? Tem que os senhores, as senhoras, adentrar o estádio e apagar o sinalizador, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos avançar os militares, segura um pouco, tá? Somente os militares que estão nas laterais aí. Vamos embora, vamos fazer o contrário. Tô mutuando, tô mutuando aqui. O mundial eu não vou ter... Palmeiras... Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Desiste aí, desiste aí, seu político. Desiste aí, guerreiro. Vai atrás de mim. Sem bagunça, sem bagunça, Palmeiras. Eu já tô tentando dar uma porretada já, vai. Militares da Charlie estão aqui, ó. Guarda a ordem do general pro senhor de Alagoçada. Não, tô esperando meu time, Palmeiras. Ah, você é do Palmeiras? Pode entrar, tem um lado certo ali. Não, não, pode ir lá. Não, eu vou esperar minha torcida, sou torcida do fiel. Ah, você é fiel, entendi. Mas fiel é Corinthians, não é não? O que é Corinthians, o quê? Chega lá pra eles então, quando eles chegarem, fala assim, ó. Aqui é fiel, aqui é Corinthians, aqui é Palmeiras, quer dizer, pô. Isso, aqui é fiel, aqui é Palmeiras. Vai lá, fala com eles. Vai lá com quem? Vai tomar porrada da própria torcida, vai, seu trouxa. O Palmeiras vai ganhar, ole, ole, ole. Sabe essa música, palmeirense, pô? Hoje o bicho vai pegar a pola aqui, hoje o bicho vai pegar a pola. Hoje o bicho vai pegar a pola aqui. Hoje o bicho vai pegar a pola aqui. Série B do caralho. Opa, pode ir pra esquerda aqui. Série B, vai, vai, vai. Palmeiras morou na Rio, Série B, caralho. Tudo de doida, vai. Já vai pegando a torcida aí. A esquerda, a esquerda, continua. Já tô jogando sinalizador no estádio. Deixa jogar lá, né? Jogar bonito assim, né? Vou andar aqui embaixo, aqui. É, sobre sinalizador, senhor. Qual que é a instrução? Tá liberado, hein? Tá liberado. Apagar o sinalizador, senhores. Só vai começar o jogo depois que vai apagar o sinalizador, hein? Sem sinalizador. Sem sinalizador, hein? Ao respeito aí, seu palhaço. Tu leva o preso aqui agora, se continuar fazendo isso aí. Ô, seu polícia, eu vou falar uma coisa pra você. Você consegue tirar esse cameraman daqui? Já foi, já foi, eu acho. Já foi, né? Já foi, já foi. Na moral, vocês olhando aí, olha lá. Lá tem palmeirense e aqui tem cruzeirense. Quem vai ganhar isso aí, mano? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu tô falando mais no jogo, né? Quem vai ganhar no jogo aí, né? Na moral, o cara olha pro nosso olho, o cara tem até medo, na moral, viu? Olha isso, velho. Olha isso. No jogo cruzeiro, na treta máfia. Ué. Ah, não. No jogo palmeiras, na treta é máfia. Entendi. Aí, apagou o sinalizador lá. Tô certinho. É, acho que daqui a pouco começa o jogo, hein? Padrão. Padrão. E aí, por que a segurança não fica do lado de lá também, pô? Que isso? Por que a segurança não fica do lado de lá também, pô? É, só fica aqui na gente. Sarratismo, sarratismo. Que que é isso, cara? Tem nada a ver uma coisa com a outra? Ô, Juizão, vai roubar pra nós, hein, Juizão? Eu tô vendo aqui se ela tem algum crime. Calma com o juiz, né? Juiz confirmar o prêmio do juiz aqui agora. Ninguém sabe as músicas do Palmeiras, só vejo. Eu só vejo as músicas diferentes, velho. Vou lá pro Cruzeiro agora, ver se eu ouço alguma coisa. Ô, Rambo, aqui só tem estado. Vem, guarde esse trem, hein? É, rapazela, tem que fazer a roupa da polícia azul, não é mais verde, não. Os caras chamam de Rambo. Tá, a senha que tá no Call of Duty. Ô, aqui é a sua polícia. Pega um tapinha aqui, ó. A senha que tá tendo a estudar o selo da Anvisa. A senha que tá no Call of Duty é osso, velho. Viatura do Ebene sem patrulhamento. Por que é que Rio quer e é jogar na rede QSL? Ué, ué, que isso? É isso, velho. Os torcedores aí, que a maioria... Ah, vai ver, sim, é militar, sim. O cara não foi trabalhar hoje pra viver, não. Então, o cara deixou de trabalhar nele. O rapaziada. Alguém me explica porque tem um cara com a vida do Flamengo. Quem é o líder da mancha aí? Cadê? É a nossa presidente. Cadê ela? Meu amigo. É os caras da Cal. É verdade, os Flamengueses chegarem aqui, velho. Não chega muito próximo ali não, hein? Por que não, senhor? Essa camisa aí não vai dar muito bom, né? É. Tá ligado. Tá ligado. Parece uma mula, pô. Aqui é o momento certo pra gente fazer o quê, mano? Se for entrar no servidor aí, tá na descrição da live. Tá ligado? Entra no servidor. Bota o cupom ali, Tonhão. Você vai ganhar desconto e mais sorte, tá ligado? Aí tu vem aqui, ó. Meu objetivo é esse caminhão aqui, ó. Caminhão Mercedes. É agora. É agora. Aí, mano. Vim áudio TT. É isso, ó. Vem carro também, né? Vem pistola. Nunca vem, cara. Cancelaram o jogo, mano. Fiz isso tudo pra... Positivo. É, quem vai sair primeiro vai ser a mancha. Moço, não, eu vou atacar a mancha. Retira a máscara. Retira a máscara, os dois vezes. É que eu tô com o Juntivito, pô, tá ligado? Máscara. Eu tô com o Juntivito. Retira a máscara. Eu quero ir pegar. Doutor, é que nós tá sem a paradinha pra tirar. Ajuda ele a tirar aí, vai. Ajuda a tirar aí, vai. Tira aí pra mim aqui, doutor. Ué. Que isso, doutor. Ué. Perdão. Desse jeito de tirar a máscara, pô? Não era senão, não era senão, mas... Ah, não era senão? Não era senão, não era senão. O que que deu aí, doutor? Você tá... Vai ser promovido, vai ser promovido. Aproveita os senhores pra sair com a mancha verde também. Pode desembarcar da moto aí, que os senhores vão sair. É, espera que se for sair dali agora, vai dar problema. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, guerreiro. Vem aqui. Pode ficar aí, que os senhores vão sair com o senhor. Mas como é que eu bati neles ali, bicho? Você bateu neles ali, guerreiro? Vem aqui. É, parede que é uma força sobrenatural. Ah, eu quero cair, Ficar. Eu não te promovo aqui agora, porque não dá. Parabéns, foi excelente e cacetado. Eu queria fazer aquilo ali, você fez por mim. Muito obrigado. Os senhores vão segurar, tá? É pra separar. Manda que ele tá embora e bora. É isso aí. Mas o que ele tá saindo aí? Foi então, vou sair com isso. Os barulhos quebravam, meu filho. Olha que pô, lá dá pra comer. Foi resolvido ali já, hein? A torcida foi embora? Espeçou? Então, eles subiram, né? Porque eles estavam sem ônibus, né? Ah, entendi. Isso aí não é repórter, não, tá? Ele tava zaralhando lá dentro. Cuidado, viu? O equipamento certo com o confo na mão. O que que é? Tá passando mal? O hospital, galera. Lá do hospital, vai pro hospital. Não tem carro? Espera aqui, não entra lá de novo não. Eu vou arrumar um carro pra você. Calma, não vai morrer não. Fica aí, vou arrumar um carro. Tem uma olhada aqui, ó. Tem cruzeirense. Tem um cruzeirense aqui, ó. Fala. Senhor, eu caí ali num buraco da rua. O corvo começou a me seguir. Pode ficar seguindo. Deitei ele na porrada, senhor. Corvo. Um cara me seguiu de corvo. Vem aqui, ó. Ali embaixo. Ih, caralho. Ó, acabaram de deitar um na porrada e tão roubando ele aqui na nossa frente aí, ó. Como é que eu procede aqui, ô, senhor? Tô aqui no estacionamento. Mantenha aí, mantém aí. Mantenha aí, mantém. Mantenha os dois, vai. Um pra cima. Mantenha a mão pra cima. Eu caí num buraco ali. Mantenha a mão pra cima. Ele começou a me seguir. Esse daqui que tá com esse coldre aqui, que eu não sei se tá armado, mantém a mão pra cima, vai. Vai lá, mantém a mão pra cima mesmo. Precisamos de apoio aqui, tá? Ocorreu um problema aqui. Opoio negativo. Esse daqui acabou de revistar o outro ali, ó. É, eu peguei tudo que ele tinha lá. Esporrei, tiradei, esporrei. Então, você pegou, você roubou. Você roubou. E aí? Então, eu entregava pra vocês. O cara tava tentando matar gente. Ah, ia pegar pra nós. Se você for verificar aí... Tá com baseada aqui e tá com bastão. Era tudo maluco aí. Revisto o outro aí, ó. Era tudo dele. Mão pra trás, vão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Tá roubando, né? Também tá com bastão. Meu Deus, cara. Era dele, o que que tá fazendo com o senhor? Bastão. A gente ia entregar pra vocês, cara. Olha só. De jeito nenhum. Você quer fazer o trabalho da polícia? Ele tá caído lá embaixo, lá, hein. Tá caído lá embaixo. Vou checar o cara que tá caído lá embaixo, lá. Ô senhor, mas pera aí. Vai revistar todo mundo lá. Vai revistar todo mundo lá. Vai ver se ninguém tá com faca lá. Vai revistar todo mundo 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 lá. Vou checar aquele ali debaixo. Ele tá desmanhado ali, ó. Olha lá, olha lá. Ah, aquele lá. Eu peguei tudo, eu peguei tudo. Tem uma arma no metal pra eles aqui? Eles estão com bastão, os dois. Só bastão. Não, tiraram o bastão. Não, tiraram o bastão. Não, tá com vocês dois aí o bastão. Faca não, faca não. Brasil, Brasil. A mafia azul enquanto é se espalhar pela cidade, tá? Então já controlamos a situação. Estamos aquitando só. Desmaiado ali atrás. Essas porradas não vai ser perto de nós não. Eles vão querer brigar em outro lugar, tá ligado? Eles vão querer brigar em outro lugar. Pelotão de choque. Atenção. Pelotão de choque. O legal é a árvore no meio da pista. Pelotão de choque aqui, ó. Polícia. Afasta, galera. Afasta. Tudo mais. Fora de fora. Fora de fora. Choque. Choque. Choque no EB? Mas tem, pô. Melhorou. Afasta. Se afasta. Último aviso, hein. Olha lá. Perdeu o controle. A viatura do Alpha tem vaga lá, ó. Vaga. Aqui, guerreiro. Ali, ó. Tem lugar pro senhor sustentar. Trabalho duro. Prede controle. Não. Qual a numeração do que eu passei aqui? Pode ter um taser nesse cara, velho. O cidadão aí precisa, no mínimo, de uns 10 taser na cara dele pra ver se ele... Nossa, eu quase que eu dei um ali. ... resolve essa... Não sei que as vontades de cima deve ser grande ali, mas... Porra, mas aquela voz ali que não é dele tá horrível. Meu Deus, não dá pra entender nada. O negócio foi que não aconteceu o jogo, então ele deve quebrar a sede deles, provavelmente, né? Exatamente. Deve estar revoltado com o clube deles lá. Ih, cara, aqui, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tá tendo um encontro aqui. Aqui, o cruzeiro, aqui, o cruzeiro aqui, ó. Meu amigo, isso vai dar porrada aí, fi. Olha isso aqui. Porrada vai comer, fi. Mano, e aí? Tá avançando, tá avançando. Tá avançando, tio. Uh, terror. Porrada é pra caralho. Agora vai ter porrada, tio. Ó, aquela torcida do cruzeiro chegando. Vai ter encontro aqui, o bagulho vai pegar, fi. O que que esse PM tá fazendo aqui, mano? Só tem um carro, véi. Oh, 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 oh. Oh, na moral, véi. Isso aqui deve ser muito bom, véi. Ficar nesse meio, dando uma porrada um no outro. Ih, chegou a rota. Ih, chegou, chegou, hein. Chegou a rota, entrando em tudo. Ah, lá, 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 lá. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Cruzeiro Palmeiras aqui, hein? Ih, ih. Cruzeiro Palmeiras aqui, hein? Ih, a polícia. O que que a polícia tá fazendo ali, cara? Ih, chegou a polícia até de McLaren, cara. Mete o pé, polícia. Mete o pé, polícia. Mete o pé. Chegou até McLaren aí, doidão. Vai, vai, polícia. Vai, vai, polícia. Mete o pé, mete o pé. Ih, taxista atropelando. Ih, toma, quebrando o taxista, né? É, quebrando o taxista, né? Pó, 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 a polícia está atropelando Eu também a polícia tomando porrada também, hein. Isso vai ser bom demais, cara. Chama o EB, tá doido? Eu tô de NC aqui, caralho. Mano, vai ter policial tomando porretada. Ih, cara, o cara tentou bater no carro da polícia ali, hein. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Tô chegando, tô chegando mais perto. Mete o pé, polícia. Ih, toma, e toma. Já deu uma, já deu uma. Ih, toma. O policial me desmaiou. Eita, caralho. E o porradeiro começou, e começou o porradeiro, e começou. E a porrada pra cá, a porrada pra lá. E a gente caindo. Caraca, eu tô de porrada, velho. Caralho, e toma, e toma. E toma, tem cara batendo no próprio cruzeirense. Oh, aqui, 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 a briga, a briga, a briga, a briga, e toma. E toma, caiu. Eita, porra, deram um tiro. Eita, caralho. É tiro pra cima, é tiro pra cima, é tiro pra cima. Oh, porradeiro, caiu aqui também. E toma. A menina de calcinha deu ali. Eita, e toma. E toma, e toma, e toma. É, cruzeiro ganhou, mano. Cruzeiro aqui. Tá em mau número, cara. E toma. E tem cara caindo, tomando ainda, mano. Que que é isso, doidão? E toma. Toma, taser. Caralho, velho. Olha os cruzeirenses, metendo um pé. Cara, tô metendo no tensa, velho. Pegou no e-do, irmão. Cara, tô indicando, caindo, mano. Até polícia caiu no porradeiro, velho. Nossa, velho. É, a véia tomou liúma. Cadê a véia, mano? A véia foi pro caramba já. Eu aceitei taser nele, pô. Foi tiro, foi tiro. Desmaiado aí. Ué, aí eu não sei, filha. Desmaiou com o taser que ele tomou aí. É, então, né? E aí que agora nós vamos chamar o médico, irmão. Que isso, hein? É o médico. É isso, é isso, é isso. Mami, tá aí, mano. Ih, olha quem tá vivo. Olha quem chegou, olha quem chegou. Ele é o salvador do Palmeiras, é ele. Ele é o salvador do Palmeiras, velho. Ó. Chegou o palmeirense. O cara chegou, que tem mais nada, velho. Mano, esse policial tomou de bonito, velho. Tomou-lhe as porretadas. O cara parece um monte de peixe. Oh, 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 oh. Oh, doidão. Oh, oh, doidão, mano. Tomou um tiro no peito. Oh, fiel, oh, fiel. Oh, fiel, oh, fiel doidão. Oh, fiel doidão. Oh, fiel doidão. Oh, fiel doidão, mano. Fiel tá doidão, mano. Levanta, fiel. Dá um anel e fiel. Ah, fiel tomou algemada, fiel. Porra, cadê ele é o nosso herói, velho. Mulher aí, eu sou a polícia. Tá metendo louco, irmão? Volta pra trás. Você não tá deixando a mina andar, irmão. Volta pra trás. Deixa a mina andar, irmão. Eu quero o seu QRA. Eu quero o seu QRA. Quer QRA? Vamos aí, irmão. Continua, continua. Ih, caralho, maquilarem do nada. Vai, vai pra trás. Anda, mão na cabeça. O cara do busoma batendo o carro da polícia. Olha lá. O cara me deu pra lá no carro da polícia, velho. Vai tomar. Ih, caralho, caralho. E toma, e toma. Aqui tá ficando boa, hein. Vai, vai. E aí? Vai, que a gente já foi que vocês vai matar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Já mataram o outro aqui. Meu amigo. Oi, mano. Oi, oi. O cara atropelou ali. O carro ficou de boa. Oi. O que é isso aqui do meu lado aqui? É assim do nada, doutor? É assim do nada? É assim do nada? Foi de permissão dela? Tô revistando você aqui. É assim do nada mesmo, querido? É assim do nada mesmo? Nossa, olha. É assim do nada mesmo, querido? É assim do nada mesmo? Tô de ruim. Ih, é uma treta, uma treta, uma treta. Não é a abordagem não, ele tá revistando. Olha lá, olha lá. Eu peguei os itens já. Que isso? Senhora. 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 Senhora, senhora quer ir presa, senhora. Ih, cara. Eu trinta, eu trinta. Eu vou presa assim, fala com o delegado. Vai deixar a polícia? Aí, pronto. Ih, cara, aí. Olha, gemou, olha, gemou. Tá presa. Ih, de McLaren? Mão na cabeça. Vai me prender também, seu policial? Presa, isso, isso. Jogou o bagulho no chão, foi? Ih, seu policial ali confiscou. Confiscou o aparato, seu policial. Tá liberado. Isso, meu, McLaren. Botou a McLaren no bolso. Chegou o mascarado, correndo de boa, no meio do lugar. Ele vai chegar dando pisão nos caras. Vai pisar nos porcos. Vai tirar foto, ele vai tirar foto. Se liga. Cheguei a malandragem. Vai tirar foto. Cadê? Vai tirar foto. Vai falar que foi ele que deitou todo mundo. Olha lá, olha lá. Mentiroso do caralho, velho. Tá bom, né? Conseguimos ver aí, tá ligado? O Cruzeiro tinha gente. O Cruzeiro tinha muita gente, mano. Isso é doido. Mas foi engraçado pra caralho isso aí, velho. Parabéns aí quem tá envolvido aí. Que bicho ficou engraçado pra caralho, velho. Tomara que tenha mais porradeiro, velho. You were the shadow to my life, did you feel? Another star. You fade away. Afraid I hate my sad to say. When I see you. I love you. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Legenda por Sônia Ruberti